E o Nubank, que é um sucesso na área do cartão de crédito para pessoas físicas, agora começou o início dos testes do que eles chamam de conta para PJ, ou seja, conta para pessoa jurídica. A partir de agora, o Nubank quer oferecer uma opção de conta digital para quem é empreendedor, para quem tem pequenas empresas. Sendo assim, a versão inicial da conta PJ do Nubank vai oferecer transferências gratuitas para contas do Nubank e em outros bancos também. Vai ser possível fazer pagamento de boletos, pagar atributos, os impostos, além, é claro, da opção de depósito de valores via boleto. Outro recurso que o Nubank anunciou para sua conta da pessoa jurídica é a função de cobrar, que é disponível já na Nuconta, desde o ano passado para pessoa física, mas agora vai ser também possível para pessoa jurídica. E com ela vai ser possível enviar uma notificação de pagamento, com dados para depósito a um amigo, ou no caso da conta pessoa jurídica, para um cliente. A Nubank diz que o novo serviço é direcionado principalmente para donos de pequenos negócios, como por exemplo, autônomos, freelancers e também os microempreendedores individuais, que são sim pessoas jurídicas e já tem o CNPJ. Por enquanto, o objetivo é testar a versão inicial da conta da pessoa jurídica com usuários dispostos a colaborar com o Nubank, enviando aí críticas, ideias também e sugestões. Então começou a fase de teste do Nubank, pessoal. Quem quiser entrar na lista de espera para poder testar a conta do Nubank para pessoa jurídica, basta entrar nesse seguinte site que aparece aí no seu vídeo, nubank.com.br, barra pedir, barra teste da conta PJ. O link é esse que aparece aí no seu vídeo, pessoal. Anota aí, nubank.com.br, barra pedir, barra teste, hífen conta, hífen PJ. Aqui você vai completar com seus dados, com seu nome completo, o seu CPF, CNPJ, no caso aí também colocar o seu e-mail, confirmar o e-mail e concordar aqui com os termos deles. Daí você vai receber um e-mail do Nubank e vai ficar na lista de espera. E logo logo você já começa a fazer o teste aí da conta para PJ do Nubank. Vai ser uma conta digital, gratuita aí e vai ser bastante bacana. O Nubank veio para revolucionar, pessoal. Eles já são uma revolução no cartão de crédito e agora querem também inovar aí para pessoas jurídicas. Então é isso, pessoal. Nubank aí vai começar a atacar aí no mundo das pessoas jurídicas. Para quem é empresário é bastante bacana reduzir custos e também ter praticidade aí com o Nubank. E para quem não conhece o Nubank, eu tenho um vídeo aqui bastante acessado aqui no canal que fala tudo sobre esse cartão de crédito roxo aí, pessoal. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo aí. Inscreva-se aqui no canal. Economia Política e muito mais é aqui no canal Contabilidade TV. Este canal incentiva o empreendedorismo e a livre iniciativa privada. Se você apoia também, inscreva-se aí. Muito obrigado.